Nós estamos agora atuando durante a pandemia e somos presenteados com a redução do salário. Além do mais, o cálculo atuarial que o Iprev e o GDF apresentaram é um cálculo carregado de problemas, não condiz com a realidade do Iprev e não há transparência nesse processo de lei. Leis previdenciários, reforma de previdência, não é algo que se debate a toque de casa. A gente não teve tempo de discutir a proposta, de avaliar a proposta, não passa por nenhuma comissão. Além de aumentar uma linha muito grande, ela pesa mais para os aposentados. É um direito fundamental, é um direito social, é um direito humano e muito importante. E olha, o texto aprovado aí não é o original, enviado pelo Executivo, ele sofreu alterações por parte dos parlamentares. Depois do ok da Câmara Legislativa, esse material agora segue, o projeto segue para a sanção do governador Ibanez Rocha. Vamos ver o que o governador vai fazer.